Olá amigos, bom dia. E parece que nós temos um criminoso criando buracos na nossa galáxia. Quem será ele? Vamos descobrir? Vem comigo. Cientistas descobriram que alguma coisa misteriosa está causando buracos gigantes e misteriosos. Como se fossem tiros de balas em partes da Via Láctea. Há uma sequência de buracos em uma longa faixa de estrelas chamado de GD1. Isso sugere que alguma coisa ainda não descoberta causou esses buracos. As pesquisas foram apresentadas pela astrofísica americana Anna Bonacca do Smithsonian in Harvard, a qual ela apresentou em 15 de abril na Conferência da Sociedade Física Americana em Denver. Anna Bonacca foi a cientista que descobriu esse cenário de crime cósmico, suspeitando de que balas gigantes podem ter causado pela matéria escura invisível a nós. Infelizmente, o culpado por esse tiroteio celestial parece ter escapado ileso de seu crime, disse a Bonacca para Live Science, já que não há evidências na cena do crime, além dos próprios tamanhos dos buracos nas faixas de estrelas. Nós não conseguimos identificar esse criminoso em nenhum objeto luminoso que nós observamos, disse a Bonacca. Ele é muito mais massivo do que uma estrela, algo em torno de um milhão de vezes a massa do Sol. Assim, não existem estrelas com essa massa. Nós podemos afirmar isso. Daí, surge a suspeita de que haja outro buraco negro supermassivo do mesmo estilo que encontramos no centro da nossa Via Láctea, disse ela. Já que ainda não há evidências de que esse segundo buraco negro exista, Bonacca suspeita de uma bolha de matéria escura que possa ter se chocado através das estrelas. Mas isso ainda é muito cedo para se definir como teoria, ainda sem qualquer possibilidade disso. É uma densa bala feita de alguma coisa, disse a Bonacca. Esse assunto foi originalmente publicado pelo site Futurismo. Link na descrição, assim como as outras fontes e mais matérias e gráficos sobre o assunto. Todos em inglês, infelizmente. Bom, esse era o assunto que eu queria trazer para vocês. Espero que o pessoal do CSI Astronômico esteja em pleno estudo e com certeza estão para descobrirem e identificarmos esse criminoso espacial. Espero que tenham gostado do vídeo. Deixem o seu like. Inscrevam-se no canal. O link do meu apoia-se está na descrição. Até o próximo vídeo. E tchau, tchau. E tchau, tchau. E tchau, tchau.